Textos que estão publicados na 451, muito no estilo New York Review of Books ou London Review of Books, coisa que nós nunca tivemos cá em Portugal, nunca existiu. E a gente imaginou essa revista, que seria uma revista totalmente abrangente, com mais de 20 áreas da produção editorial, que trouxesse um número muito grande de títulos a cada edição. A gente registra o lançamento de quase 200 títulos por edição. Então, a gente quis dar conta um pouco da produção editorial brasileira. Sou naturalmente cético e pessimista. A minha perspectiva é que sou cético, sou pessimista, sobretudo, sobre as coisas todas. Mas sobre o digital sou muito pessimista.